E aí galera, beleza? Gente, no vídeo de hoje estou aqui para ensinar para vocês como fazer um cuscuz super fofinho, gente, é muito fácil. A gente vai precisar de flocão ou cuscuz, qualquer marca, marca que você tiver aí. Eu vou utilizar um pouco de sal e o açúcar, gente, opcional. Se você não quiser, não gostar do cuscuz com o açúcar, faz apenas com sal. Isso aí não interfere, fica a preferência de vocês. A gente vai precisar de água e de um cuscuzeiro. Então que a gente vai começar colocando uma vasilha a quantidade que a gente quer fazer o nosso cuscuz. Eu vou medindo a xícara aqui para vocês, mas a quantidade não tem nenhuma quantidade certa. Você pode fazer a quantidade que você quiser. Então eu vou fazer a medida de uma xícara, uma xícara e meia. Mas você pode fazer meio pacote, um pacote, um pacote, não interfere em nada. O seu cuscuz fica fofinho. Eu vou colocar a quantidade de açúcar a gosto. Então eu vou colocar aqui o meu açúcar a gosto e uma pitadinha de sal. A gente mistura e vamos molhar com água. Então eu vou colocar aqui. Então, todo misturadinho, o cuscuz tem que ficar bem molhadinho. Bem molhadinho mesmo. Então, como vocês podem ver, tem até uma aguinha aqui. Ele está bem molhadinho o cuscuz. Então, bem molhadinho o nosso cuscuz. Eu usei um copo de água, 200 ml. Agora essa quantidade aqui, de uma xícara e meia de cuscuz. Essas xícaras de café é maior. Então, é só a gente misturar bem. Vê se está o seu paladar, o sal e o açúcar. Ou se você vai fazer somente com sal. Não precisa colocar muito. O segredo aqui, a gente vai deixar descansar por mais ou menos 3 minutinhos. Então, vamos deixar o nosso cuscuz aqui descansar. Então, eu vou deixar meu cuscuz descansar por 3 minutinhos e volto para a gente continuar. Então, galera, depois de 3 minutinhos, estou de volta com o meu cuscuz. Ele já absorveu toda a água que a gente colocou. Então, já está aqui soltinho, como vocês podem ver. A gente pode agora molhar mais um pouquinho só, com um pouquinho só de água. Só mais uma molhadinha. Releve. Mais um dedinho de água, você coloca. Dá uma misturadinha. E agora a gente já pode colocar no nosso cuscuz. Se você for fazer um pacote inteiro, for muita quantidade, deixa uns 5 minutos descansando. E vai ficar super fofinho o seu cuscuz. Então, gente, a quantidade de água, aqui vem a medição, eu coloco metade. Porque quando ferve, ela sobe borbulhando e pode molhar o nosso cuscuz. Aí vai ficar o nosso cuscuz molhado. Então, eu coloco apenas metade da água no cuscozinho. Então, já coloquei minha água aqui. E agora eu vou colocar o meu cuscuz aqui. Gente, não precisa socar o cuscuz aqui dentro. Só vá, que ele tem que ficar soltinho. Para que o vapor possa cozinhar ele por completo. Então, agora é só tampar e levar ao fogo baixo e deixar cozinhar. E quando estiver pronto, eu vou mostrar para vocês como está fofinho o nosso cuscuz. Então, galera, depois de mais ou menos uns 4 minutinhos aqui no fogo, está bom o nosso cuscuz. Vocês olhem aqui, ó. Vocês podem ver. Então, já está cozidinho. Agora a gente já vai desligar. Vou mostrar para vocês. Então, galera, é muito importante durante o cozimento você deixar o seu cuscuzero tampado. Para que o seu cuscuzero cozinhar e ficar bem fofinho. Agora eu vou desenformar aqui. Para mostrar para vocês. Então, gente. Olha como está esse cuscuz. Super fofinho. Olha. Olha, gente. Super fofinho. Nada de ressecado. Nem pela lateral. Então, você não pode deixar cozinhando o cuscuz. Com a água começou a ferver. Você conta 2, 3 minutinhos. Dá uma olhadinha. Está cozido já por cima do seu cuscuz. Você olha. Já está pronto. Não deixe o cuscuz cozinhar muito tempo. Porque ele vai ressecar. Então, gente. Ficou assim. Vocês podem ver. Está bem fofinho. Agora é só colocar no prato. Colocar uma manteiguinha. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito. Já se inscreve no canal. Se você gostou da dica. Deixa um like. Compartilha. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima dica.